Bom dia, senhoras e senhores, queria completar com o André da Escola, eu sou o chefe do departamento, general campus e general Marco Aurélio, senhores oficiais generais aqui presentes, senhores oficiais, o embaixador Parcos Corros, que está aqui presente, meu colega, a todos os formais e os senhores professores estrangeiros aqui presentes nesse momento, dizer que para mim é uma honra e um prazer ter sido convidado para participar nesse seminário de defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer alguns comentários sobre a questão da Amazônia, da Amazônia, de um ponto de vista estadístico. Em primeiro lugar, os comentários tão conhecidos, mas às vezes esquecidos, a Amazônia é a maior marca de vitória brasileira, porém, nela somente habitam 25 milhões de brasileiros. anos, de outro lado, nós temos no Brasil cerca de 16 mil quilômetros de fronteiras, mas 11 mil desses quilômetros estão na Amazônia. Em terceiro lugar, o Brasil tem fronteiras com 10 países da América do Sul, porém, que as fronteiras com 7 deles são fronteiras na Amazônia, e não no resto do país. De modo que nós temos a isso, algumas características físicas, básicas, mas eu acredito que a principal característica do Brasil respeito da Amazônia é o desconhecimento. da grande característica, grande característica nossa da sociedade brasileira em relação à Amazônia, é o desconhecimento que lá verdadeiramente existe. Então, eu diria que, de um ponto de vista nosso, da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, de qualquer governo, nós temos em relação à Amazônia, poderia dizer, quatro grandes objetivos. e o primeiro deles é conhecer, é conhecer, saber o que existe realmente. Em segundo lugar, desenvolver. Em terceiro lugar, integrar. Em quarto lugar, proteger. E eu vou ser muito rápido, os meus comentários. Em primeiro lugar, do ponto de vista de conhecermos. Para você ter uma ideia, nós só conhecermos o subsolo da Amazônia, 5%, 5% do subsolo. Nós não sabemos o que existe no subsolo da Amazônia. E por isso, fomos tendo essas surpresas. Recentemente, o nosso, como até o Raik Batista, declarou que achou, no Maranhão, meia-olívia de gás. Por que ele achou? Porque nós não conhecíamos. Você não teria achado. Já se conhecia antes. O mesmo ocorre na Amazônia mesmo, em termos de produção de petróleo. Mas também de muitos outros minérios que nós não temos, não foi feito a prospecção. Há uma presunção de existência a partir de levantamentos menos detalhados. O próprio conhecimento cartográfico da Amazônia só se está realizando agora, pelo próprio serviço de cartografia do Exército. Nós não sabemos. Estão sendo descobertos de garapé, estão sendo descobertas uma série de acidentes topográficos. Se primeiro não se conhece. Depois, nós não conhecemos também as propriedades do sol da Amazônia. E nesse sentido, tem sido feito um grande esforço de zoneamento econômico e ecológico, que é essencial do ponto de vista ambiental e do ponto de vista produtivo. para saber o que é possível, que tipo de atividade econômica é conveniente em cada, em cada, em cada microregião, se quisermos colocar assim, enfim, em cada área da Amazônia, né? Porque há uma variedade muito grande de características do sol da Amazônia. E da própria cobertura florestal. Também não conhecemos as características da cobertura florestal. chamamos de biodiversidade, consideramos que temos a maior biodiversidade do planeta, etc. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é conhecer. Objetivamente, conhecer o seu uso. O seu uso econômico. E não o seu uso folclórico. O seu uso econômico. Olha o que é certo. Depois nós temos, muito calculamente, então nós temos essa questão do próprio conhecimento. Em seguida, eu já mencionava, a questão da população. Conhecer as atividades produtivas. O que faz a população. Quais são as suas atividades, quais são as suas possibilidades de melhorar a sua capacidade produtiva. Fazia com que aquelas atividades que se dedicam às receitas somente como atividades extrativas, fazia com que essas populações sejam mais produtivas e, portanto, por essa razão, poderiam ter um nível mais elevado de renda. Sem isso, não terão esse nível mais elevado. depois nós temos a questão relativa ao desenvolvimento, mas também a questão relativa à integração dentro da região, e a integração da região com o restante do território nacional. Que é a questão da dispersão da população. As características da população na Amapá são muito importantes. Primeiro momento, nós temos em Manaus, por exemplo, no caso do Estado do Amazonas, Estado do Amazonas, cerca de 70% da população do Estado se encontra em Manaus. E o restante da população se encontra dispersa. Em geral, ao longo dos anos, começa a questão difícil do ponto de vista do desenvolvimento econômico, difícil do ponto de vista também de integração física da região. Temos também a questão da população indígena na Amapá, que é um outro aspecto extremamente importante. As políticas em relação às populações indígenas. E eu, na minha opinião, eu não tenho o meu melhor que é de ramecer, mas posso fazê-lo agora, que é a questão do conhecimento da propriedade do solo. Nós não sabemos na Amazônia, em grande medida, isso assim, eu fiz um esforço muito grande através do programa Terra Legal, quem são os propriedades do solo? E quem é um dono em determinada, em determinada área? Não sabemos quem é um dono, os indivíduos que não estão não têm acesso a crédito, por que geral se pede uma garantia. Para ir ao banco, para desenvolver uma atividade qualquer produtiva, ainda que pequeno, é necessário crédito. O crédito depende de uma garantia. Então, se o indivíduo não tem prova de que ele é um dono da propriedade, não tem acesso a crédito, o que é fundamental para a atividade econômica, mesmo a mais simples. não se sabe que se o dono é um leão, às vezes, se é o Estado, dentro das técnicas do Estado, da União, quem são pessoas que estão ocupando de forma legítima ou não. Esse é um esforço muito importante que está sendo feito e o que eu acho até legal, que já concluiu grande parte das suas tarefas ficam, pelo menos, em condônia e no Acre. Nós temos ainda o território do Amazonas, o território do Parque, que são de grandes extensões. Muito bem. Eu havia mencionado também a questão do... Além da questão do proprietário, também tem o problema da demarcação das terras indígenas e da regularização das diversos tipos de reservas que existem. Reservas de estativistas, reservas de desenvolvimento e todo tipo florestas nacionais, florestas... e assim por diante. Então, a questão da demarcação dessas terras, do seu conhecimento. Depois, nós temos a questão do desenvolvimento, também do desenvolvimento que diz respeito à demitação, à capacitação da população, tanto nos santos urbanos como no interior, que é estançamente complexo. Nós temos um desafio muito grande que é o seguinte. Fala-se às vezes essas palavras mantêm as... Agregação de valor. Agregação de valor à produção. Que interessante. O problema é que a agregação de valor, em geral, ou quase assim, é um processo industrial, um processo de transformação. mesmo da atividade agrícola. Os senhores podem imaginar, por exemplo, que os tratores, os fertilizantes, certamente, não derivam da atividade agrícola. Derivam da atividade industrial. O próprio aumento da produção na área agrícola depende da atividade industrial. E não da atividade agrícola em si mesma. Por mais que os senhores terem ouvido falar no jornal, de importância na agricultura, a questão é que o aumento da produtividade agrícola depende da atividade industrial. Enfim, normalmente, a atividade industrial depende da densidade da população. Quanto menos densa a população, mais difícil a atividade industrial. Portanto, mais difícil a agregação de valor. A não ser em sistemas muito simples de processamento de bens. Muito simples. Também, esse é um desafio muito grande, porque o aumento do nível de renda normalmente passa normalmente por um processo de maior sofisticação na produção. O maior de ciência, agregação, por exemplo, o maior processamento dos peixes. e esse é um desafio muito grande por causa das circunstâncias populacionais. E essas circunstâncias vão afetar também as questões relativas à energia, quando mencionar a questão da integração do território Amazônia. E também a questão do sistema de transporte. Nós temos na Amazônia, devido a sua cobertura florestal, principalmente no estado da Amazônia, e está ainda largamente preservada, cerca de 90 ou mais por cento da cobertura florestal que só está pelo 95 ou 94 para preservá-lo. Nós temos a questão dos transportes. Os transportes, como os senhores sabem muito bem, são o aluno moderário, o modal ferroviário que não se aplica na Amazônia, o modal rodoviário, o fluvial do arébio. As questões, a própria dispersão da população torna mais difícil a implantação do sistema de transportes rodoviário. E normalmente, digamos, não há produção nem presente nem futura previsível naquelas áreas que permitam a utilização econômica do transporte rodoviário. Não é extremamente difícil. O grande meio de transporte na Amazônia, como todos sabem, pelo menos a gente existência e pressão do transporte fluvial, fazendo o que tiver disposto de recuperação dos potes, 28 potes estão sendo recuperados. Mas a própria característica do sistema fluvial da Amazônia e a siluosidade dos rios faz com que o transporte seja extremamente demorado. Para os terem uma ideia, a localidade bem chamada e a área no Amazonas é tão distante de manhãs por via fluvial que são 14 dias para se chegar por via fluvial. Enquanto que, por outro lado, nós temos as questões relativas ao transporte aéreo. Há hoje em todo um processo de redução das ligações, das conexões aéreas, tendo o território da Amazônia legal com o vento. Uma série de fatos. Um deles foi a adesão do Brasil à Coisa Internacional da OACI, Organização da Aviação Civil Internacional, que faz o que requer que os aeroportos tenham determinadas características. E essas características não são razoáveis para aeroportos muito pequenos. Então, as vezes de segurança, e assim por diante. Um dos programas que está se encontrando no momento é a recuperação do Correio Aéreo Nacional, porque ao Correio Aéreo Nacional não se aplicam essas exigências. Houve uma redução do número de conexões na Amazônia entre cidades médias e pequenas, ou entre cidades pequenas, cidades maiores, muito grandes nos últimos anos. Inclusive, pela contestação judicial de um subsídio de uma de uma contribuição que era feita pelas companhias aéreas das suas linhas mais lucrativas, para subsidiar as linhas menos lucrativas em regiões como a Amazônia. E também a questão da complexação das grandes companhias com as pequenas companhias regionais. As grandes companhias entraram nas linhas das pequenas das companhias e depois se retiraram, depois que as pequenas haviam quebrado, depois da falência. É uma questão muito importante da ligação aérea da Amazônia para as populações que se encontram na realidade muito isoladas. A questão da ligação aérea, nós sabemos que um total de 260 mil megawatts do potencial brasileiro. Nós temos explorados hoje em dia cerca de 89 mil e uma grande parte do que não foi explorado se encontra na Amazônia. Esse é um desafio muito grande pela distância e pelo impacto ambiental que normalmente a exploração do potencial de elétrico acarreta devido à construção de reservatórios. Felizmente, hoje em dia, com duas técnicas recentes, relativamente recentes, esse impacto ambiental tem sido muito reduzido pelo uso das chamadas turbinas que ficam colocadas ao longo do leito do rio, que aproveitam o próprio fluxo das águas para a geração de energia sem necessidade de grandes barragens. Para vocês terem uma ideia, nas barragens de Girol e Santo Antônio e Mondônia, a altura da barragem se não me engano é de cerca de 15 metros. A altura da barragem de Itaicu é de cerca de 120 metros. Então, o largo reservatório d'água é, digamos, ele ocupa uma área muito menor do que nas barragens tradicionais. Em segundo lugar, uma placa chamada de plataforma que é semelhante à técnica utilizada à exploração do petróleo offshore, que é o transporte do pessoal como se fosse uma plataforma no meio da selva, de tal forma que não se ocorra as formações urbanas que sobrevivem depois da construção das barragens, em geral, sem atividade econômica, quando conclui a construção da barragem. Enfim, naturalmente, o problema da integração da Amazônia é um problema de integração dentro dela mesma, temos também que tem um problema de integração, um desafio de integração da Amazônia com o restante do país. Então, há uma série de grandes estradas e grandes eixos sendo construídos, Porto Velho, Manaus, Pondigano e outros grandes eixos, dois ou três grandes eixos sendo construídos e estão sendo construídos também com a preocupação ambiental de preservação para impedir que a construção da estrada leve a uma demonstração das áreas adjacentes da estrada. A construção ainda serve que a permitação de determinadas áreas para impedir que elas venham a ser ocupadas ou destruídas. Finalmente, a questão também do desenvolvimento e a questão do aproveitamento que eu não mencionei antes, mas voltando um pouco atrás, antes da integração, que é a questão do aproveitamento na região dos recursos minerais. E aproveitar, inclusive, a grande capacidade elétrica, de geração de energia elétrica, para instalar na região indústrias eletrointensivas que utilizam mais eletricidade. Um exemplo disso atualmente é a indústria do alumínio, que é uma das indústrias da eletricidade entre todos. Recentemente, foi inaugurada a área de construção de uma siderúrgica no Pará para utilizar justamente o minério de fiel na região na própria região. Precisamente, agregar valor aos recursos da região na própria região. E, finalmente, a questão da proteção da Amazônia. Nós temos aí uma situação bastante complexa, difícil. Primeiro, pela grande extensão das fronteiras e do espaço aéreo. Então, diante da proteção de qualquer território, nós temos, de um lado, a questão das chamadas das ameaças tradicionais. E, depois, nós temos a questão das novas ameaças assim chamadas. E, em geral, em geral, são consideradas questões de segurança pública, como o contrabando, como o narcotráfico, como o tráfico de armas. Mas, o fato do objetivo é que, na Amazônia, a grande presença do Estado brasileiro é das Forças Armadas, especialmente, do Exército nas regiões de fronteira. É naturalmente o Exército, não, mas, não se furta, naturalmente, diante dessas circunstâncias, que correspondem a uma, de uma inação no território, do ponto de vista clássico, mas, uma entrada ilegal dentro do território brasileiro de determinados produtos, que sejam armas, que sejam narcóticos, de grande impacto sobre a sociedade brasileira. E, por outro lado, nós temos, então, aqui, sendo feito um esforço muito grande do Exército brasileiro, entre os locais, grande debate do seu contingente para a Amazônia. Hoje, já há cerca de 27 pelotões de fronteira, e há um plano de aumentar tudo esses pelotões de fronteira para cerca de 20 e tantos mais, praticamente, dobrado, de pelotões de fronteira. e torná-los mais dentro de pausa, inclusive, em termos de transporte. E, diante das ameaças tradicionais, isso é aquelas que vem de outros estados. Nós temos, hoje em dia, a relação de forças. Primeiro, que não há nenhum conflito de fronteiras entre o Brasil e os países visivos, não só na Amazônia, como no restante do país. Não há conflitos de fronteira, não há fronteiras, territórios sendo reivindicados, por um lado, nem populações, digamos, irredentas, que desejassem segregar a outro território. Isso não existe no caso brasileiro. Então, nós temos, das ameaças selecionais, dois tipos possíveis. O primeiro, dos estados vizinhos, e o terceiro, de outros estados. É o que, normalmente, os estados, qualquer estado, consideram. No caso, dos estados vizinhos, não há nenhuma situação, em nenhum estado vizinho, de conflito com o Brasil. Pelo menos, as relações que temos hoje em dia com países que têm governos de orientação bastante distinta, como é o caso do Peru, da Colômbia, da Venezuela, e assim por diante, são relações extremamente amistosas, extremamente valoráveis aos interesses dos brasileiros, extremamente valoráveis. Qualquer um desses países, naturalmente, países menores, que é o caso peruiano, do sulirante, como os outros países que fazem fronteiras com a Bolsa, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, as relações são extremamente amistosas, mas melímpicos. e há também os estados que não fazem parte da região. Essas ameaças são sempre difusas, elas não são concretas, se não, não haveria razão nenhuma para determinadas grandes potências terem sistemas de defesa muito avançados e sofisticados. Eu não acredito que o sistema de defesa francês, por exemplo, decorra das ameaças que a Espanha coloque para a França, ou que a Alemanha coloque para a França, ou a Bélgica, não tem a ver com isso, não tem a ver com seus interesses globais e com outros países. No caso da França, para tirar oportunidade, sabemos que uma grande parte do esforço militar francês foi no sentido de criar uma força de dissuação, uma força de dissuação militar. Enfim, não acredito que os Estados Unidos vejam nenhuma ameaça dos seus vizinhos de fronteira, o México ou o Canadá. Seria difícil imaginar isso, não é? Então, portanto, todo o esforço militar dos Estados Unidos não tem a ver com vizinhos, tem a ver com ameaças globais, difusas. É verdade? Isso é interessante na nossa região porque, eventualmente, pode ser que outros Estados não da região, digamos, estejam em Estados vizinhos que não tem a colocar determinadas situações no campo da defesa. De modo que a presença do Estado brasileiro hoje na Amazônia, inclusive, não só no contexto de defesa, mas mesmo com a provisão de serviços essenciais para a população local, depende muito da presença das forças armadas da BGE e na dedicação dos seus integrantes naquela área de sempre difícil acesso e difícil permanência. Muito bem. Com esses alguns comentários que eu tinha a fazer, quero agradecer mais uma vez o convite que foi feito para vencer para participar desse seminário. agradeço mais uma vez e agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado.